O assunto é sério, rapaz. Um motociclista colidiu e morreu, né, após um veículo fazer aí, né, uma mudança de direção aí errada, né, perigosa. A gente tem imagens na tela. Pois é, Renato, a gente vai ver o momento então em que o motociclista Manuel Neres de Oliveira, de 48 anos, morreu depois de ter batido então nesse carro que fez uma convenção errada em uma das principais avenidas da cidade de Ribeirão Preto, mais precisamente na Avenida Dom Pedro I, na tarde do último domingo. As imagens da câmera de segurança registraram o momento então em que o motorista de 83 anos, que estava nessa avenida, decidiu então entrar nessa rua ali, fazendo uma convenção errada e acabou atingindo o motociclista que estava na sua mão certa, né. O motociclista, ele foi arremessado ao poste e um socorrista que passava ali no local, Renato, ele tentou até mesmo fazer ali os primeiros socorros a esse motociclista, porém não teve sucesso e ele acabou falecendo ali mesmo no local. O motorista informou que não viu o momento em que o motociclista passava na via e, portanto, decidiu fazer essa convenção para não ter que fazer o retorno de uma forma um pouquinho mais para frente, ou seja, a forma errada acabou atingindo ali a vida desse motociclista. O caso foi registrado então como um homicídio culposo, quando não há intenção de matar na direção do veículo automotor. Esse motorista, é claro, foi levado à delegacia, mas na sequência foi liberado. Renato.